O Bruno vai trazer informações, mas antes, me dá imagem aqui, por favor, do momento que o GCM está saindo de casa. Ele é abordado por dois criminosos, não percebe que são quatro. Ele tenta reagir porque não vê a arma do criminoso. E aí, olha o que acontece, ele é espancado pelos assaltantes em São Paulo. Comandante Diógenes Luca, um absurdo isso aqui. O Bruno vai trazer os detalhes desse caso, por favor, Bruno. Aliás, o Bruno está no local onde aconteceu esse caso, né, Bruno? Exatamente isso, William. A gente está aqui, olha só, é aquele portão. Vou caminhar um pouquinho para frente. Aqui, ele estava nesse número 596. A gente apurou também, William, é legal a gente falar. Aqui está tendo, a guarda municipal está fazendo muita ronda ostensiva aqui pelo local. Já passaram três viaturas desde o momento que a gente chegou. E aí, eles me explicaram, inclusive, que se tratava de um guarda municipal em formação. E é até por isso que ele não estava armado. Ele se forma daqui a um mês, esse homem vai se tornar realmente um guarda municipal daqui a um mês. E por isso ele não estava armado, por estar em formação. Mas o fato é, ele estava saindo por esse portão. Aí, quando ele vira para fechar o portão, ele coloca como se fosse uma mochila no chão. Ele estava com uma mochila nas costas. E é um crime de oportunidade, como os próprios guardas municipais me contaram. Aqui por essa rua, um bairro totalmente residencial, duas motocicletas viraram e observaram que na madrugada tinha um homem saindo pelo portão. Eles agem rapidamente. Uma das motocicletas, como você disse, William, já veio por cima da calçada. O garupa estava armado. Só que esse guarda municipal em formação, ele não percebeu que o garupa estava armado. E partiu para cima desses dois. Conseguiu derrubar os dois homens aqui na calçada. Só que tinha uma outra motocicleta com outros dois criminosos. E aí, esses dois criminosos partiram para cima dele. Ele foi imobilizado por três homens. Um deles aplicou um mata-leão nesse homem, nesse guarda civil em formação. Enquanto um começava a mexer nos pertences. Levaram celular, carteira. E aí, ele era espancado, como você disse, por esses outros três. Um conseguiu imobilizar ele pelo pescoço. E os outros davam coronhadas e socos. Inclusive, na imagem, a imagem é super nítida. Tem um momento em que esse guarda municipal, ele consegue se abaixar por aqui, próximo ao poste. E um dos criminosos chega e dá um chute no rosto dele. Enfim, depois dessas agressões covardes, os três levantam, sobem nas motocicletas, né? A que estava caída no chão, eles levantam a motocicleta e fogem rapidamente. É legal da gente falar, a gente está na Vila Homero. Aqui é Santo André, região do ABC. Essa é uma rua bem residencial, mas lá ao fundo, se você observar, tem muitos faróis. Lá é uma avenida, né? Então, é uma área de escoamento rápido. E foi isso que os criminosos fizeram. Subiram na motocicleta, rapidamente acessaram a avenida. Ali tem shoppings, enfim, bem movimentado e fugiram. Só que a guarda municipal e a polícia civil, também com as imagens das câmeras de segurança, já verificaram. Uma das motos, a moto que é caída aqui na imagem, né? Que ficou caída, ela foi roubada há três dias. Então, eles já têm as características da moto, a placa e também características dos criminosos. Como eu disse, a ronda ostensiva aumentou muito por aqui. Só no período que eu estava por aqui, três viaturas da guarda municipal passaram, uma viatura da polícia militar. Então, assim, eles já têm as características e estão em cima para tentar encontrar esses quatro criminosos. O guarda municipal em formação, esse jovem que foi agredido aqui na frente, ele foi levado para uma unidade hospitalar, foi atendido. Ele está com escoriações no rosto, está bem machucado. Mas até como eu conversei com os guardas municipais aqui, ele está bem. Foi o que me disseram. É um pouco assustado ainda, mas que está bem, não tem nenhum risco para ele. Seguem as buscas, então, o pessoal aqui de Santo André, as forças, né? Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal em busca desses quatro criminosos que covardemente agrediram esse guarda municipal. Pois é, o comandante Dias Diniz Duque, ele nasceu de novo, né? Pois é, a cena é revoltante, né, Uri Leite? Eu tenho absoluta convicção pelo que eu ouvi das imagens aqui, que os criminosos escolheram essa pessoa sem saber que era um guarda municipal. E você viu a violência, né? Um crime de oportunidade, né? E aí qualquer pessoa tem aquela dupla conduta, né? Quais são as condutas que você tem diante de uma situação de extremo risco? Ou você foge ou você ataca, né? Ele acabou reagindo até porque pensou que eram dois, tentou ir para cima, mas tinham mais dois na cobertura. E aí você vê uma cena de pancadaria. É por esse motivo, Uri Leite, e você que nos acompanha aqui, que eu não tenho a menor tolerância com o criminoso. Quiseram eu poder comentar aqui um guarda municipal que estava ali armado e quando chegou esses quatro, os quatro ficavam no chão. Era o que eu gostaria de ver na cena. Isso mostra como eles estão impiedosos, como eles são cruéis e vão para cima e não tem nenhuma hesitação em fazer um espancamento aí, como a gente vê na cena, né? É. E o detalhe aqui, a arma, ele já vem armado, ele já vem apontando a arma. Será que essa arma é uma arma daquelas, arma falsa? Um simulacro, né? Um simulacro. Será que é um simulacro? De toda forma, a gente está num momento tão difícil, tão complicado, que a gente tem que agradecer por ter acontecido dessa forma, né? Falando em simulacro, Uri Leite, só uma coisa importante. É muito difícil a gente distinguir o que é um simulacro, sabe? À noite, são armas escuras. É difícil. Agora, quiseram que fosse um simulacro e tivesse armado de verdade o guarda municipal. E aí, iam todos serem baleados aí com simulacro e tudo, né? Tem reportagem do Bruno Piscinato sobre esse caso balançado. É madrugada. O guarda civil municipal tranca o portão de casa e se prepara para ir mais um dia para o trabalho. De repente, duas motos com quatro assaltantes viram a esquina. Uma das motocicletas sobe na calçada, enquanto a outra passa reto. O farol alto faz com que o GCM demore segundos para perceber que o garupa está armado. O GCM reage e parte para cima dos assaltantes tentando tomar a arma do garupa. Na ação, ele derruba os dois da motocicleta e entra em luta corporal. Ele toma uma chave cervical, golpe conhecido como o mata-leão do ladrão de capacete preto, enquanto o comparsa de blusa verde dá diversas coronhadas no GCM. O terceiro ladrão de blusa azul recolhe os objetos caídos no chão, enquanto o outro assaltante de capacete verde se junta aos comparsas na agressão. O agente luta com todas as forças para evitar o pior, enquanto recebe muitas coronhadas e socos. Repare que durante praticamente toda a briga, um dos ladrões tenta sufocar o agente. A sessão de espancamento dura mais de um minuto, até que em determinado momento, os criminosos desistem e fogem. Muito machucado, o agente se levanta e tenta juntar seus pertences, enquanto procura pelas chaves para voltar para dentro de casa e pedir ajuda. Um crime de oportunidade. Os assaltantes entraram nessa rua com as duas motocicletas e observaram que o guarda municipal estava fechando aqui o portão no meio da madrugada. Eles foram rápidos e violentos na ação. Levaram o que puderam e depois escaparam também com rapidez. Aqui por essa via, nós estamos num bairro residencial, Vila Homero, em Santo André, mas lá ao fundo é uma avenida de rápido escoamento. Então, eles chegaram até lá e conseguiram escapar. Até o momento, não foram pegos. O guarda civil municipal foi levado para uma unidade de pronto-socorro com muitos ferimentos na cabeça e no rosto. Uma das motos usadas pelo bando era produto de roubo. De acordo com a polícia, a investigação prossegue para tentar identificar essa quadrilha e se eles estão envolvidos em outros assaltos. É questão de tempo, né? Nós estamos com o apoio da polícia civil, a polícia militar também. Então, é questão de tempo aí para a gente localizar os indivíduos.